Aqui em Biúna, vamos no mercadinho ali Passando aqui em Biúna, São Paulo, interior de São Paulo Vamos dar um rolê aqui com o Dr. Cícero e estou dando acilmado aí Seja bem-vindo ao meu canal Edna Estrada Obrigado pela chegada de vocês todos aí Graças a Deus tem crescido bem, comemorado bastante aí Rumo a 1K do canal Chegando a 1K vai ser só festa, hein galera Aqui é centro de Biúna galera, é bonitinho, gostei A cidade bem tranquila Como em todo lugar tem bastante movimento Se bem que nós estamos aí no meio de uma pandemia Mas o pessoal está aí se cuidando, todo mundo de máscara Vamos fazer o retorno, nós vamos ali no mercadinho Comprar uns negócios lá para levar para o sítio Mas eu gostei Vamos passar numa igreja bonitinha que o doutor falou aí Vocês já estão vendo a cúpula dela ali Olha que bonitinha Olha aí galera Interior é outra coisa, né? Tudo é diferente, né? O ônibus local, micro tour aí Capela do Bom Jesus da Prisão Capela do Bom Jesus da Prisão Galera, olha aí, está vendo? Até o doutor já sabe o nome É bonitinho a cidadinha, gostei Daqui a pouco nós já vamos entrar no mercadinho Nós para a filmagem, na volta nós já pega e filma de novo Para fumaçar, né doutor? É Fumaçar mesmo Abraço a todos vocês que acompanham aí Hoje eu estou bem tranquilo aqui Vocês viram que hoje eu estou bem tranquilo Eu mandei um abraço Não esqueça de deixar o joinha, galera É importante o joinha aí O canal, o cantinho fortalece, né? Com o joinha aí Alguém me pediu para eu me dar um abraço Um amigo do... Ah, não me lembro Depois eu vejo aqui no outro celular E no final desse vídeo eu mando um abraço, viu? Quem falou comigo para mandar um abraço Pode ficar até o final do vídeo E eu vou mandar um abraço, tá bom? Eu vou parar por aqui o vídeo Que nós vamos entrar ali Não interessa filmar muito aqui É área particular E já eu volto, tá bom, galera? E quem pediu para eu me mandar um abraço Vai ser no final do vídeo Para assistir até o fim Estratégica Estratégica Olha aí, galera Olha aí, mercado municipal de Ibiúna Para quem não conhece Aí, ó Não sei o nome da avenida, mas Não tem nenhuma traca Mas é esse aí, ó O mercado de Ibiúna, galera Ó Ó a serra lá no final Vamos lá Boa tarde Boa tarde Filma aí, eu vou te ouvir lá É, não posso filmar particular Olha lá No fundo lá Maravilha Interior, outro ar, né, doutor? Outro ar É É Você sente um pouco melhor É É verdade Você sente um pouco melhor Bem melhor Vou te ouvir lá Um pouco melhor Que